Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Esta live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, portanto, tá? Se alguém tiver algum compromisso, não se preocupem, tá bom? Fiquem tranquilos. Já chega o judiciário para nos deixar estressados, né? Boa noite! Boa noite! Vamos lá! Que luta, né, gente? Pai do Senhor! Vamos lá, família, esperar só mais um minutinho e vamos começar! Boa noite a todos! Todos os irmãos da família GAS, todos nós que estamos sofrendo... É, Luiz, e quando esse sofrimento vai acabar, né? A palavra de Deus diz que nesse mundo tereis aflições mais complicado. Vamos lá, pessoal! Agradeço aí a presença de todos, tá? Vamos começar a fazer uma live aí rapidinha, tá? Obrigado aí por estarem aí, estamos lutando juntos, não vamos desistir, tá? Como eu já falei, tá? Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, portanto, se alguém tiver alguma coisa para fazer, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo, a justiça já faz a gente se estressar demais, tá? Então, não precisa, entre nós irmãos, a gente se estressar, ok? Então, vamos começar! Como eu falei na minha chamada para live, tá? O Gleidson me chamou em Jericenó, tá? Alguns dias atrás, umas pessoas da coordenação dele têm falado comigo, irmãos também, clientes GAS. Houve uma reunião na sexta-feira passada, a qual eu fui convidado, mas foi aniversário da minha filha, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, mas eu falei para um desses coordenadores, eu falei, olha só, eu não tenho o que fazer em Jericenó, irmão. Não tenho o que fazer em Jericenó, a grande realidade é essa. Se ele tem alguma coisa para falar comigo, então ele que me chame lá, tá? Porque eu acredito que já vai tanta gente lá, cara, eu não vou ser mais um, eu já fui várias vezes, Eu não tenho o que fazer em Jericenó mais, né? Então, hoje ele veio aqui pessoalmente, confirmou ao Gleidson, quer falar com você, está ansioso para falar com você. O advogado que esteve lá hoje também ligou para mim, tá? Uma advogada que esteve lá ontem também falou com esse coordenador a mesma coisa. E quando eu chegar lá, eu também vou confirmar se ele me chamou ou não, tá? Eu ainda vou ver a data que eu vou, porque eu tenho que fazer um curso fora, né? Já é um curso programado há muito tempo, minha esposa vai fazer curso e eu também. Então, eu vou ter que fazer esse curso fora, eu tenho que me organizar para ver quando que eu vou lá, tá? Mas, tá? Dando um ponto e vírgula no assunto para a gente voltar ao assunto do que eu vou conversar com o Gleidson ou o que ele vai falar comigo em Jericenó, tá? A gente precisa falar o que está acontecendo no processo. Primeiro, o que aconteceu, né, da prisão do Vicente, do João, que eu posso falar agora. Eu nunca falei porque nunca falaram nada, mas parece que a família criou um perfil, então tornou público. Então, eu vou falar sobre eles também. Então, o que fizeram com o Vicente, João, Andrimar e Larissa, documentalmente falando, eu estou com o processo aqui todo, tá? Foi uma das maiores aberrações jurídicas, má-fé processual, tá? É... Assim, uma descortesia com os advogados do caso, que eu já vi. E isso fala muito sobre o que vai acontecer daqui para frente. Porque um consultor da GAS, que trabalha com segurança, nesse final de semana, me ligou falando que ele tinha recebido um comunicado da empresa dele. Porque para ele ter porte de arma, tem que ter situações com a Polícia Federal. E ele foi informado pela empresa que tem alguma coisa em nome dele na criminal. Então, assim, ele já ficou assustado, pediu para ver se eu tinha como ajudar ele. Eu estou tentando ver do que que pode ser, né? O que que acontece? O que que pode estar acontecendo? Hoje já surgiu aí um bafafado, uma quinta fase da Operação Criptos. Então, assim, o que aconteceu com o Vicente, o João, a Andrimar e a Larissa, que no meu entendimento foi uma vergonha judicial, isso diz muito do que vai acontecer daqui para frente. Diz muito do que vai acontecer. Então, antes de eu falar o que que o Gladysson vai falar para mim, o que que eu vou falar para ele, com a ajuda de vocês, que eu quero que vocês escrevam para mim, eu preciso discorrer sobre os fatos que aconteceram dando datas, né? Dando o que que aconteceu. Porque aqui, tudo que a gente tem que falar, temos que estar falando em cima do princípio da não culpabilidade, isto é, a presunção de inocência, que está no artigo 5º, 57 da Constituição Federal, que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Então, a gente sempre tem que analisar olhando para este princípio que protege a todos nós. Por isso que a gente não pode falar, eu quero que ele apodreça na cadeia. A gente não pode falar isso, que isso pode se voltar contra nós. Isso pode se voltar contra nós, não podemos. E aqui é um perfil de um escritório de direito de um advogado. Eu nunca vou poder falar isso. Eu não conheço o Vicente, eu não conheço o Andrimar, eu não conheço o João, eu não conheço a Larissa. Mas eu sei que eles foram injustiçados. Eu sei que eles caíram numa armadilha, porque eu sou advogado, eu sou do mundo jurídico. Então, eu não posso ficar calado. Essa questão de que eu só vou falar nos autos, que o advogado tem que ficar em silêncio, porque senão a juíza vai ficar aborrecida. Meu irmão, a gente não está em escolinha primária. Isso aqui é jurídico, mundo jurídico. Nós podemos falar nos autos quando o juiz é imparcial. Aí, ok, vamos falar nos autos, vamos lá despachar com o juiz. Agora, quando a gente analisa, que no meu entendimento eu digo que está havendo parcialidade, inconstitucionalidade, ilegalidade, nós não podemos ficar como advogados da escolinha, em silêncio, para a juíza não ficar, não. A gente tem que ir para frente do fórum, sim. A gente tem que falar, sim, eu tenho receio. Eu sou ser humano. Vocês possam ter certeza que eu tenho receio que façam uma covardia comigo. Eu tenho. Só que coragem é você fazer as coisas mesmo com medo. Porque eu não posso me calar vendo esse tipo de coisa aqui. Não posso. Eu tenho que ter empatia. Empatia é você estar no lugar da outra pessoa. Eu tenho que ter solidariedade. Solidariedade é você sofrer com a dor do outro. É sentir a dor do outro. É sentir aqueles quatro chegando no aeroporto. Felizes porque depois de um ano vão ver a família. Eu sofro também por aqueles que não têm dinheiro agora para comer. Eu sofro também. Mas eu sofro por aquelas quatro pessoas também que chegando no aeroporto sonhando em ver a sua família, de repente caem em uma armadilha judicial com requintes de crueldade. Requintes de crueldade por quê? Porque a justiça poderia pelo menos deixar eles chegarem no Brasil. As passagens estavam compradas. O sistema, o sistema já tinha sido avisado, já tinha sido inativizado no dia 30 do 8, já tinha, já estava liberado a passagem. Dia 30, estava liberado a passagem. Então, pelo menos, poderiam ter deixado aqueles quatro cidadãos, quatro seres humanos, quatro pessoas que também estão sofrendo, sim. Sim. Longe da família. Respondendo por um crime que não cometeram. E eu vou continuar defendendo isso. Foi nomeado em um ex-ministro da economia para o McChange Internacional. Todo mundo bate palma e vai para a primeira página do jornal. Aí os pretos, os nordestinos, eles não podem. Estão com mandado de prisão. O lucro dos estrangeiros que vai para eles lá fora que não gera emprego aqui, todo mundo no Brasil bate palma. O judiciário não tem coragem para proibir. Agora, o preto pobre que sobe numa situação não regulamentada, que não existe lei que impeça, está preso há um ano. O nordestino preto foi preso, foi agarrado lá. Sofreu uma armadilha judicial. Não podemos permitir. Então, antes de eu falar do Gleidson, vamos falar desse caso. Porque a gente precisa entender o que aconteceu. Porque isso pode acontecer com a gente um dia. Pessoas estão presas por crimes que não cometeram. Pessoas estão presas ainda sem uma sentença penal condenatória a transitar de julgado. Pessoal, um procedimento de extradição pode levar até ano. Isso não é um procedimento simples. Não é. O que aconteceu foi com requintes de crueldade. Crueldade. Nós, população brasileira, que patrocinamos isso, porque os nossos impostos é que financiam isso. Nós somos o chefe deles. Nós somos o povo e o poder emana do povo. Então, se a gente não se revoltar, não se indignar com isso, parar desse negócio de que a gente tem que ficar quietinho para o juiz não ficar chateadinho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Rui Barbosa já falava sobre a pior ditadura, que é a ditadura do judiciário. E nós não podemos ter ditaduras em estados democráticos de direito a qual o nosso país vive. Nós não podemos ter micro ditaduras. E o que aconteceu nesse caso foi uma micro ditadura. Foi um passeio de procuradorias. Procuradoria do Rio, Procuradoria do Amazonas Interfé. E, de repente, entrou o Gaeco de novo. Apareceu o Gaeco do nada. Que negócio é esse? Quando aconteceu a prisão da Andrimar, que foi o noticiado, a Andrimar e a Larissa foram presas. Eu, Vicente e o João, detidos. Por que aconteceu isso? No dia 25 de 8 de 2021, saiu os mandados de prisões. Tunay foi injustamente preso. Márcia, injustamente preso. O Michel Magno, injustamente preso. E perdeu o nascimento da filha. Olha só. Requintes de crueldade. Não é só a prisão. É com requintes de crueldade. Ele não viu o nascimento da filha. E isso não volta atrás. Olha que requinte de crueldade. Pessoas sem nenhuma anotação criminal. Pessoas com residência fixa. Pessoas que não lesaram ninguém. Olha o requinte de crueldade que aconteceu nesse caso. Para Andrimar e Larissa, não saíram esses mandados de prisão. Elas não tinham. Até o dia 29 do 11. No dia 29 do 11 de 2022, foi expedido os mandados de prisão para Andrimar e Larissa. Parece que houve algum tipo de situação aí que isso passou meio que em branco. Por isso, os advogados ficaram pedindo, eles vão voltar para cumprir as medidas restritivas. Eles vão voltar. No dia 12 de agosto, os advogados solicitaram a retirada do nome deles do sistema internacional. Este pedido foi para o Ministério Público de Tefé, no Amazonas. Entendi nada, mas beleza. E o procurador tomou ciência no dia 9. No dia 17 do 8, veio um parecer do Ministério Público Federal, aí já do Rio. O de Tefé toma ciência. O do Rio concorda com os pedidos. No dia 26 de agosto, os advogados reforçam o pedido, porque o juiz ainda não tinha se manifestado. No dia 26 de agosto, requer novamente, com o parecer favorável no Ministério Público, No dia 26, o mesmo dia, o doutor Vitor Barbosa Valpoesta defere o pedido e no dia 29 do 8, foi enviado um ofício para o delegado-chefe do Núcleo de Cooperação Policial Internacional, liberando a entrada. Tudo comprovado nos autos, tem tudo comprovado. Os recibos que foi recebido, a informação, tal qual, no evento 879 do processo, a prisão decretada fica constando como inativa. A prisão constou como inativo. Isto é, pode retornar, numa boa, do Vicente e do João. Aí que ficou a coisa meio que numa situação, num limbo. No dia 8 do 8, os advogados colocaram uma petição. caso haja algum decreto prisional, coisa que não se acredita da Andri Mar e da Larissa, que seja revogado para que elas possam voltar. Aí, de repente, me entra o Gaeco de novo na história, que é o Grupo de Atuação Especial ao Combate de Crime Organizado no Rio de Janeiro. Entra de sola. Assim, de sola. Igual aqueles zagueirões da antiga. Entra de sola e começa. Olha só. Larissa e Andri Mar têm mandado de prisão? Sim. O Vicente, ele está usando a internet, está em descumprimento das medidas restritivas de direito. Então, ele pede para se manter a prisão da Andri Mar, que existe, sim, dia 29 do 11, 2021, mandar de prisão da Andri Mar e da Larissa. Por isso que elas foram presas e seguraram o Vicente e o João. Seguraram eles. Não, segura aí. Por quê? Porque sem o conhecimento dos advogados, por debaixo do pano, por má-fé processual, por deslealdade processual, o Gaeko pegou isso apartado e começou. Então, o Gaeko, nesta data, começou a fazer carga. Não, porque elas duas têm que ser presas para fins de extradição. O Vicente e o João têm que ter, têm que ter a prisão deferida para fins de extradição, porque o Vicente está usando a internet. E na restritiva de direito, na restritiva de direito, não pode usar a internet. Isso também porque foi a revogação da restritiva de direitos da Mireles. Usar a internet. Tá? Quando o Gleidson, aqui eu coloco assim, um X na questão. Um X da questão. Quando o Gleidson fez o perfil dele oficial, eu vim aqui na internet e falei, o Gleidson não é o Gleidson que vai responder. Eu fui até muito criticado na época, mas eu falei, não é o Gleidson que vai responder. O pessoal do presídio, os diretores do presídio, viram aquele perfil dele e foram nele. Quase que botaram ele de castigo em Bangu 1. Só que eles viram o meu vídeo e eles falaram com o Gleidson e o Gleidson mandou me agradecer. Falou assim, agradece a um doutor lá porque ele afirmou que não era você que ia escrever. Porque a gente pensou que você estava com o celular aqui dentro escrevendo no Instagram. O caso do Vicente eu entendo o mesmo. Eu entendo o mesmo e isso é facilmente verificável pela Polícia Federal. Não é ele que mexe no Instagram dele. Aquilo ali pelo que eu vejo é uma empresa. É uma empresa fazendo vídeo. Fazendo tudo isso. Não é ele que mexe. Eu não conheço o Vicente mas eu tenho certeza que ele não sabe fazer aqueles vídeos. Eu também não sei. Você vê que meus vídeos são tudo bem 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 assim rústicos. É igual das propagandas do Dolly. Então aquilo é uma empresa. O Vicente não mexe naquele Instagram. Isso pra mim é claro e cristalino. Porque o que o Ministério Público Federal o Gaeko que não sei o porquê que ele veio nesta etapa se meter foi falar que a revogação era só pra isso. E o que que aconteceu? Sem ninguém saber sem os advogados que estavam ali no caso trabalhando pra tirar os avisos conseguiram trabalharam que de primeiro eu pensei assim cara calma aí alguém errou nessa história. Tem alguma coisa errada. Pô como assim deixam ir pro aeroporto se não tava as coisas certinhas? Mas não foi uma a a puca com requintes de crueldade a puca com requintes de crueldade porque poderiam ter deixado eles pelo menos pisarem no Brasil pelo menos estarem aqui a mãe do Vicente poder visitar a mãe da Larissa a mãe do João na família os advogados estarem mais perto a gente não sabe como é que é prisão nesses países ali do Caribe a gente sabe que o nosso é péssimo mas a gente já sabe a gente sabe lidar agora e lá e os advogados como é que entra? Olha que situação requintes de crueldade então a Larissa e a Andrimar estavam com mandado de prisão piscando o Vicente e o João não mas o Gareco pegou em separado sem ninguém saber na moita na surtina e pediu novamente os mandados de prisão no dia primeiro de setembro primeiro de setembro a Larissa e a Andrimar presa e o João e o Vicente detidos detidos então em primeiro de setembro de 2022 eles mandaram esta petição para o doutor Vitor que está substituindo momentaneamente a doutora Rosália e no dia dois de setembro o nobre doutor juiz doutor Vitor Barbosa Valpo extra defere a revogação da prisão do Vicente a manutenção a manutenção da prisão da Andrimar e da Larissa e do João eu ainda vou ver direitinho se ele está retido para fins de extradição se ele está preso eu vou ver eu acho que ele está preso mas eu ainda vou tirar essa dúvida mas como eu falei sem ninguém saber sem os advogados dos altos saberem eles liberaram para eles voltarem e por debaixo dos panos eles armaram essa arapuca e é o que está acontecendo em todo o processo da operação criptos que eu batizei como operação prende o preto estaria mais em de acordo e nesta mesma petição do GAECO eles falam que nós né estamos acusando as entidades públicas de com a frase que o preto no Brasil enriquecer é crime ué mas o que eles querem que a gente pense é só ir na cadeia vai na cadeia que vai ver o preto qualquer coisa que o preto faz é só ir lá então não reclama aí é o povo falando democraticamente é nosso dinheiro é nosso dinheiro direito democrático de falar isso e nós vamos continuar falando nós vivemos um estado democrático de direito e nós temos o direito de expressar a nossa opinião parece que o preto quando enriquece é crime o assodamento judicial nesse caso é violento fere o artigo quinto inciso cinquenta e sete da constituição fere o artigo primeiro inciso quarto da constituição fere o artigo cento e setenta parágrafo único da constituição esse essa operação prende o preto ele rasga a constituição e joga no fogo então nós podemos se enfalar e nós temos que nos posicionar e tem que parar com essa história de que temos que ficar quietinhos para a juíza não ficar chateadinha e isso eu conclamo aos colegas advogados que nós temos que nos insurgir contra isso a OAB da Paraíba que é o advogado o doutor Alencar tem que desagravar o doutor a OAB do Rio tem que desagravar o doutor porque os fatos são do Rio de Janeiro porque isso aqui foi uma deslealdade processual isso não se faz foi uma armadilha e eu estou sofrendo sim por aqueles quatro cidadãos que estão lá presos indevidamente em um país estranho sem a família sem terem cometido nenhum tipo de crime é fato totalmente atípico não tem tipicidade a única diferença entre a Binance e a GAS é porque a GAS terceiros os traders para comprar na Binance ou em outras coisas só isso mas para o pessoal que é do exterior e o lucro vai todo para eles a justiça gosta disso de bater palma eles não entendem às vezes eu estudo muito estudo muito eles estudaram muito também estudam muito isso não quer dizer que outra pessoa que talvez tenha estudado menos o estudo vamos dizer assim tradicional né códigos ele não quer dizer que ele não possa ganhar mais dinheiro a gente tem que parar com isso o nosso país está atrelado na livre iniciativa em dois dispositivos dispositivos constitucionais temos que respeitar a constituição mas o próprio judiciário rasga a constituição não podemos permitir isso e aí fazendo esse desagravo mandando o meu abraço para a família do Vicente da Andri Mar da Larissa e do João que aqui esse humilde cliente advogado vai continuar gritando que eles foram injustiçados sim foram injustiçados sim mando esse meu abraço minha solidariedade minha empatia para vocês para essas mães aí que choram para todos os clientes que estão na dificuldade agora eu sei que tem pessoas que que acusam nunca não é aqui a minha linha meu perfil aqui eles foram injustiçados quem é injustiçado esse advogado aqui vai gritar a favor vai gritar a favor aí eu entro no assunto novamente do Gleidson ter me chamado em Jericenó eu estou vendo estou vendo tá é a data que eu vou tá eu tenho que me organizar porque eu tenho que viajar para fazer um curso minha esposa vai fazer um curso e eu vou fazer um curso também tá eu estou vendo mas é é claro que vai ser para falar de política foi o que eu falei com o coordenador dele meu negócio é nas claras não gosto de conversa de gabinete isso não é comigo eu não sou político eu sou advogado tá vou falar com os clientes tá que eu vou porque ele me chamou tá vou coração aberto eu e ele já tivemos muitos embates em Jericenó mas eu gosto dele e ele é injustiçado isso aí eu falo do primeiro dia e vou continuar falando isso aí amém eu fui o que falei sem devolução sem voto eu fui o que falei tá eu falei isso só que do dia que eu falei isso até hoje muita coisa mudou então se ele quer falar de política comigo eu vou lá escutar mas ele precisa se comprometer comigo que a primeira situação é a nossa cliente nossa cliente como é que vai ser com a gente cliente que eu não sou não sou da política quero nada com política eu quero cada vez mais distância da política eu quero que isso tudo se resolva para eu voltar para minha vidinha tranquila aqui quero nada de política meu negócio é direito então primeira situação cliente e aí como é que vai ser como é que vai resolver isso hoje hoje eu por muito tempo não entendi assim era processo né assim mas hoje a parcialidade da terceira vara federal assim é escandalosa é um escândalo escândalo isso aqui não é direito é perseguição é escandaloso na minha opinião jurídica escândalo escandaloso então assim a gente precisa entender então as coisas mudaram é escandaloso tem gente que diz isso desde o começo eu humildemente não tinha essa visão tá eu não tinha eu não sou dono do saber tá não sou então eu vou pelas evidências hoje com essa prisão do Vicente ilegal ilegítima a féria dignidade da pessoa humana da Andri Mar do João e da Larissa hoje eu vejo que isso virou uma perseguição operação prende o preto prende o nordestino prende a venezuelana isso virou xenofobia isso virou misoginia racismo preconceito isso virou tudo menos um processo isento na minha opinião jurídica que eu tenho todo o direito constitucional de dá-la e eu já comuniquei a ordem que se eu for perseguido eles vão ter que me ajudar eles vão ter que me ajudar porque eu estou em defesa própria e de outros que estão sendo injustiçados então minha primeira pergunta pro Gladson depois dele falar o que ele quer falar pra mim e nós clientes ok você quer o nosso voto eu tenho o meu você tem que me convencer a dar o meu voto que eu também nem garanto da minha esposa porque eu tenho que ir lá falar com ela então e aí como é que vai ser clientes primeiro aí ele vai falar que eu preciso que ele se comprometa entende por que que você quer ser candidato quais são as propostas ABCDEFGH ok beleza e como é que vai ser vai ser assim 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 ok ó ah eu tenho dinheiro pra pagar todo mundo isso a gente já sabe ele já falou pra mim quatro vezes a Mireles uma o doutor Daniel vai lá de vez quando ele fala pro doutor Daniel então isso aí doutor Sandoval de Brasília é a mesma coisa então ok tá ele já falou isso agora como que a gente vai instrumentalizar essa devolução isso precisa ficar claro pra gente entende isso precisa ficar claro pra gente como vai ser feito porque a gente já vai fazer um ano e um ano e um mês então em uma conversa franca franca ele tem que dizer o que fazer ou a Mireles dizer alguém porque ninguém aguenta mais isso né tem cliente passando fome tem cliente passando fome as pessoas tentam ajudar e tem correntes de ajuda aí circulando pô mas as pessoas também não podem fazer tudo e com o dinheiro pra gente foi lá e nos manifestamos dia 25 pra que mande o dinheiro pra recuperação aquela recuperação tem que andar então eu vou pontuar essas coisas com eles entende ok se você for eleito e o que que muda eu não entendo de política eu vou perguntar isso pra ele ele é o candidato se você for eleito o que que muda tá você foi eleito e aí isso vai ajudar no nosso pagamento de que forma como é que vai ser feito tudo bem tem um conflito de competência que pode ajudar tem a recuperação as coisas estão caminhando né eu tô monitorando né a gente tá eu tenho falado menos menos porque as coisas estão caminhando e não tem nenhuma informação relevante então não tem que ficar aqui enchendo linguiça que eu não tô aqui pra isso que eu tenho minhas coisas pra fazer também mas as coisas estão caminhando só que o justiça federal mostra que a coisa tá caminhando ruim em relação a justiça federal parcial que não respeita a dignidade da pessoa humana que não deixou quatro cidadãos pisar no país cumpre uma medida de prisão mas deixa as pessoas chegarem no país que a justiça sabe que isso pode levar ano isso pode levar meses pode levar dias semanas mas pode levar meses pode levar ano isso isso é desumano 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 numa prisão fora do país num país do Caribe que tem muito menos recursos do que a gente aqui e que não tem a família perto os advogados que podem ir no fórum podem ir no presídio quem é que vai no presídio lá quem que pode visitar eles como então a gente tem que ter isso no coração gente essa solidariedade então é isso que eu quero passar pro Gladson como é que vamos resolver o problema dos clientes como vai ser eu preciso do meu problema resolvido minha esposa todos os outros clientes todos nós precisamos do nosso problema resolvido tem que ser resolvido como que vai ser você tem que me dizer falar que tem o dinheiro pra pagar todo mundo você já falou mas como é que vai ser então eu tô aqui eu tô falando mas eu tô lendo o que vocês estão escrevendo tá eu tô lendo tem até pessoas assim vamos acionar a ONU eu já pensei nisso mas pra você acionar a ONU a gente tem que acionar as entidades nacionais e ninguém tá ajudando a gente eu falo pro pessoal não adianta mandar coisa de Bolsonaro não adianta falar pra falar com o Lula não adianta falar pra falar com o Bolsonaro pro Daniel Silveira ninguém vai nos ajudar porque muitos dos nossos clientes os clientes de GAS também não ajudam se todos nós clientes da GAS nos ajudássemos a gente já estaria lá na frente esse pessoal não vai nos ajudar gente se não for só a gente uma vez eu descascando um repórter da Globo pela parcialidade deles ele virou pra mim e falou assim sabe qual é o problema de vocês clientes da GAS o repórter do Globo falando vocês pensam que vocês são a maioria mas vocês não são pra população brasileira que a gente tem as pesquisas qualitativas a GAS é uma organização criminosa só vocês clientes que acham que não isso quer dizer pessoal ninguém vai nos ajudar isso explica porque todo mundo saiu fora só tem a gente aqui então pô eu quero ir na ONU quero eu falei eu cheguei a falar isso com o Gleitson mas primeiro tem que ser as entidades aqui de dentro o Wilson chegou até a protocolar em uma entidade de direitos humanos ninguém nos ajuda não mandou não manda cara foi lá em Brasília o Wilson lá bateu 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 fez ninguém nos ajuda então se a gente protocolar alguma coisa na ONU eles vão falar assim vocês não passaram pelas entidades brasileiras então ó tá entendendo? aí vai gastar recursos que a gente já os clientes não tem que ninguém quem é quem tem? eu não tenho pra ir lá na ONU vou fazer o que lá? sabendo eu sabendo que não vai dar porque tem pressupostas eu já analisei isso entende? e muitos dos clientes não estão juntos não estão não estão na luta pessoal isso foi uma injustiça não existe crime isso foi um crime inventado não existe crime não tem tipificação é atípico você não tem que ter vergonha que você aplicou na GAS você não tem que ter vergonha as pessoas não tem que ter vergonha mas tem então pessoal o que eu vou fazer tá? até o Wilson tá falando aí lê aí ó tá? lê aí que ele tá falando uma coisa importante tá? o que eu falei aí ele tá aí reverberando ok? não sei nem como é que fica fixa aí tá aí ó ele tá aí reverberando o que eu falei então se não formos só nós clientes da GAS pra lutar não adianta ficar me mandando coisa de político agora tem alguns políticos aí eu quero entender pô a gente não tem tempo pra explicar não meu irmão quero entender quer entender um ano e pouco aí isso em primeira página em todos os jornais agora vem gente querendo entender entender ah qual é cara a gente não é criança não entende? clientes da GAS precisamos de nós clientes da GAS porque só nós é que vamos conseguir ir pra cima sem medo sem medo então eu vou ver o dia que eu vou lá tá? e depois que eu for lá eu vou fazer uma live novamente pra falar o que que aconteceu e o que que nós vamos fazer tá? que talvez seja uma opção a gente entrar na campanha talvez seja essa opção talvez ah talvez porque vai ser só ou somos só nós ou ninguém ou a gente embarca ou não embarca mas pra isso ele vai ter que me dar algumas garantias reais e isso eu vou trazer a live aqui porque nós do Rio de Janeiro nós temos uma responsabilidade responsabilidade com os clientes do Brasil e do mundo olha a responsabilidade que caiu em nós clientes do Rio de Janeiro olha a responsabilidade olha a responsabilidade e nós vamos ter que assumir essa responsabilidade vamos ter que assumir isso e falar assim cara tá na nossas mãos ajudar a resolver o problema dos clientes do Brasil inteiro e do mundo que tem clientes em vários países e aí tu topa assumir essa responsabilidade da gente botar a cara mesmo como eu tô botando aqui com medo eu tenho medo eu tenho medo eu sou ser humano eu tenho medo só que coragem é você fazer mesmo com medo eu tenho medo mas tenho coragem então eu vou até Gerecinó eu vou ver a data porque como eu falei eu tenho que fazer um curso fora tá mas eu vou ver a data vou conversar com ele tá vou conversar com ele vou ver o que que ele quer me dizer eu vou falar e eu vou avisar que eu fui vou dar o relatório pra todo mundo vou abrir uma live vou dar o relatório pra gente decidir o que fazer decidir o que fazer tá vamos decidir juntos foi o que eu falei com o pessoal da campanha do Gladson todo mundo tem que estar no processo não tem essa de conversa de gabinete todo mundo no processo juntos vamos juntos tá vamos juntos quando eu for lá pra Gerecinó tá todo mundo indo comigo todo mundo indo comigo porque o que eu quero é o que vocês querem eu quero resolver o problema do meu dinheiro vocês o dinheiro de vocês mas eu como advogado eu vou lutar contra essa injustiça que está havendo o Vicente o João Marcos a Larissa e a Andri Mar são pessoas que estão sendo totalmente violadas no seu direito à dignidade da pessoa humana totalmente o artigo 1º inciso 3º pra eles foram rasgados e jogados na lata do lixo e eu não vou permitir eu vou ficar gritando eu não sou ninguém mas eu vou ficar gritando eu vou ficar gritando eles têm a minha solidariedade a família deles na Paraíba ou na Venezuela o João e a Larissa eu não sei de onde eles são mas de onde a família estiverem levem o meu abraço e saibam que os clientes aqui do Rio de Janeiro que é onde está a terceira vara federal criminal parcial que não é uma justiça imparcial parcial tá nós clientes do Rio de Janeiro estamos assumindo essa responsabilidade de de mãos dadas a gente ficar protestando ficar brigando eu já fui intimado na Polícia Federal já tive que ir lá não é uma coisa agradável entende não é agradável não é claro que não é mesmo eu sendo advogado tá mas eu estou me sacrificando sim por uma causa do meu dinheiro do dinheiro da minha esposa de todos como todos os irmãos de luta o Wilson o Barão o o doutor Reginaldo o o Elvis o a doutora Mônica é todos 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 o Barão o o Ronaldo o doutor Daniel Israel todos 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 o Fábio todo mundo está na mesma dando a cara pra bater entendeu pra apanhar mesmo pra tomar pancada mas a causa é maior do que isso tudo porque a causa é por justiça é porque os nossos filhos não passem por isso que a gente está passando pra que a gente possa ser liberto do sistema bancário tradicional que é protegido pelo judiciário que no último congresso dos magistrados quem patrocinou foi o Banco do Brasil e os cartões elam então nós temos que nos insurgir contra isso temos que nos insurgir e não vamos desistir de lutar não vamos desistir de lutar então família da Larissa família do João família do Vicente família da Andrimar meu abraço minha empatia minha solidariedade a vocês meus irmãos clientes GAS eu aviso tá eu vou me organizar e vou a Gericinó e vou trazer notícias na live pra gente juntos participando do processo decidir o que fazer Deus abençoe a todos meus irmãos não vamos desistir fiquem fortes mesmo que na dificuldade Deus vai nos dar a vitória Deus nos deu a espada da justiça vamos usá-la cada um tem uma use use não deixe de usar não desista nós estamos aprendendo a andar sobre as águas Deus está nos ensinando porque estamos na tempestade vamos passar por ela Deus vai nos dar a vitória Deus vai nos dar a vitória Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos